Eu tô com uma banca de 31 reais aqui no Tigrão E a ideia é a gente alavancar essa banquinha aqui, tá? Lembrando, é um jogo pra maior de 18 anos Se você for jogar, joga com responsabilidade É que é um jogo onde você pode ganhar ou perder Então toma cuidado, não vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha? Entra no meu grupo do WhatsApp ou Telegram Que tá aqui no comentário fixado do vídeo Lá tem banca, tem link, tem os melhores horários Pra você poder jogar E também tem a plataforma que eu tô jogando aí pra vocês Que é plataforma nova, lançamento pra vocês Vocês sabem que a plataforma nova costuma fazer a boa Então aproveita aí, tá junto com o WhatsApp, Telegram e o comentário fixado, tá? Ó, tô jogando o horáriozinho das 18 horas e 9 minutos Estamos com 31 reais e 15 centavos de banca E vamos lá, vamos focar na nossa estratégia, ó Basicamente tá aqui nossa ideia, tá? Apareceu 3 ou mais desse aqui na tela A gente sobe aberto e coloca 30 giros Se aparecer 3 ou mais desse aqui na tela A gente também sobe aberto e coloca 30 giros E se por não acaso aparecer a junção deles dois, né? Forma do 3 ou mais aí também na tela A gente sobe aberto e coloca 30 giros Como a gente tá com a banca baixa No máximo que a gente vai subir aqui por enquanto é pra 80 centavos A gente vai começar com 40 aqui Vamos girando manualmente E vamos ver se a gente faz um foco às vezes Com essa banquinha aqui, tá? Opa! Já chegou Mandando cartinha Tá, rapaziada? Tigrão já começou bem Ó, só mais uma laranjinha ali pra completar Vamos Boa! Já mandou 12 pra conta Coisa linda Lembrando você que tá jogando em sua casa, cara Lucrou, mete o pé 42 de banca Um passo já foi dado Isso aqui tá ficando interessante Ó, apareceu 3 Betizinho de 80 centavos 30 giros Essa é a ideia, tá, rapaziada? Vamos lá Vamos ver se o Tigrão Aí representa pra gente aí Ô! Não tem condições Cara, essa estratégia aqui É a melhor que tá tendo 54 de banca Eu praticamente já dupliquei a minha banca aqui Em duas jogadas, cara Rápido Fácil Simples E tranquilo, cara Perfeito 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 Só usando a estratégiazinha aí Que eu passei pra vocês E as bets corretas, né? No adenda a gente também Mete um louco aqui E coloca uma bet alta Do nada Também, né? Rapaziada Tem que ter controle Tem que jogar com bets De acordo com sua banca Pra ter uma segurança Se o Tigrão tá chovendo Resultado bom, tá? Meu amigo Mandou mais 8 reais Mano, a gente já duplicou Nossa banca inicial A gente já duplicou A nossa banca inicial aqui Rapaziada Perfeito Perfeito Perfeito, cara Eu gosto É assim, ó Ó! Ó! Mano! Que isso, Tigrão? 67, 79 Maravilhoso, cara Maravilhoso, minha rapaziada É isso É isso Eu esperava subir Ó! Não é possível Jogou mais uma carta Eu esperava subir essa banca Mas não tão rápido assim, tá? O bichão tá mandando Resultado igual maluco, filho Ó! Ó! Mano, ele completou Mais uma carta Olha esse jogo aqui Rapaziada Isso aqui tá bizarro 12 reais Meu amigo 77 de banca A gente começou com 30 reais Não tem nem 2 minutos Que a gente começou Essa brincadeira aqui O bichão já tá maluco Já tá mandando Uma brava pra gente, rapaziada O bichão já tá Insano, insano, insano Daquele jeitão Tá, rapaziada? Vamos lá, ó Vamos ver Vamos lá Bora aqui, bora Vamos ver se a gente chega Ó! Apareceu 3 mil Douradinho Porém, teve conexão Se acontecer de ter conexão Não adianta subir a bet Tá, rapaziada? E vamos lá, ó Vamos ver se a gente chega Pelo menos no 100 Aqui no nosso Tigrão, tá? Se eu ver que o Tigrão segurou A gente vai pro nosso Rabbitzeira E aí continua alavancando Nossa banquinha por lá Tá, rapaziada? Ó, apareceu 2 ali Beleza Apareceu 3 Betizinho de 80 centavos 30 rodadazinhas Vamos ver se o bichão solta Rapaziada Cara, essa plataforma Tá muito boa pra subir banca Tá? Essa plataforma Tá muito boa pra subir banquinha Tá, rapaziada? Já percebi aqui Que o Tigrão Tá entregando resultado Tranquilo Mas agora eu sinto Que ele já segurou Que ele já parou De entregar um resultado Legal aqui pra gente Já tá na hora Da gente trocar de jogo Aqui, rapaziada Ó, conectou 48 Vamos ver se ele solta Pelo menos um bonuzinho Pra gente Ou uma cartinha Poderia, né? Mas aqui ele já flopou Tá? Aqui no embalo Que tá indo aqui Já flopou Tá, rapaziada? Meu ame Que isso, hein, Tigre? A gente tava com o que? 77 de banca? Olha, ele flopou com força Vamos parar em 50 conto, filho Vamos pro Rabbit Que é melhor Ó, rapaziada Bom, o Rabbit Zero Abriu aqui já Já vamos fazer a mesma ideia Com o Rabbit, tá? Porém, a gente vai trocar O douradinho lá do tigre Por o ovinho dourado E o Wilder A gente continua Vai ser a mesma ideia Mesmas combinações Tá, rapaziada? Ó, meu parceiro Se o Tigrão segura resultado O Rabbit Zero Ele manda, tá? 21zão Boa, boa, boa 69,53 É isso, tá, rapaziada? Ó, apareceu 3 Ela e 2 Wilders Porém, teve conexão Então a gente não sobe a Bet E vamos lá, rapaziada Bora aqui, bora dar liquidade Que eu confio que a gente Faça um forras legal aqui ainda Viu? Pelo, ó Pelo menos pra sair Pelo menos com 100 reais De banca aqui Eu ia ficar feliz, ó Apareceu 2 aqui Mais um aqui Cara, ficou a cabezinha Do real 30 rodadazinhas Vamos lá Solta esse bônus Solta esse bônus Vai Ih, não soltou Tem que soltar esses bônus aí Viu, meu parceiro Tem que soltar esses bônus aí Viu, rapaziada Ah, não pode segurar esses bônus não Viu? Tem que soltar esses bônus aí Viu? Não pode ficar segurando bônus não Viu? Bora Solta aquele bônus Safado pra gente Vai Opa Conexãozinha de 10 Beleza Já para aqui Já volta pra 50 centavos E vamos fazer o mesmo procedimento Boa! Mano, eu tô falando pra vocês Que esse aqui tá muito bravo pra subir banca Essa plataforma tá gostosinha Mano, 28 O horáriozinho também tá batendo Já vamos pra 95 de banca Nossa banquinha de 31 reais Tá virando banquinha grande Viu, rapaziada Tô ficando Tô gostando Eu gosto É assim, cara Eu gosto É assim Quando o jogo ele tá fazendo a boa Mas vamos lá Vamos que dá pra fazer mais um pouquinho aqui Até agora Não percebi que ele tá segurando o resultado Então vamos arriscar pelo menos Pegar mais de 100zão aí, ó Pegou mais 5 90 Aqui já foi Já tá lindo Apareceu 3 aqui Vou arriscar uma betzinha Cara, vou arriscar uma betzinha de 1,50 30 rodadazinhas Vamos Joga aquele bonuzinho, vai Aquele bonuzinho com essa betzinha de 1,50 Pra fazer a boa Ih, ameaçou e não vai soltar Pela velocidade que ele ameaçou Já era de se imaginava, rapaziada Mas ok Vamos ver se ele solta aí em outra Em outra rodadazinha aqui Quem sabe, né Vamos, Rebity Faz teu nome, cara Só porque eu subi a betzinha pra 1,50 Tu vai segurar o resultado, né Eu te conheço Eu sei que tu vai querer dar uma seguradazinha safada Olha lá, falei o que pra vocês Quer ver? Quer ver que ele não vai entregar nada Opa É É Devolveu uma parte do que ele levou, né Rapaziada Infelizmente flopou Olha lá Mais 1,50 de novo 30 rodadazinhas aqui Apareceu 3 ou mais, né Ali E vamos ver, cara Se o bichão representa Vem Olha lá Vamos lá Vai girando Vai rodando Bora Pra bater o cenzão aí, meu bichão Bora Solta Solta Soltou o brabo, rapaziada Soltou o que a gente tava buscando Que era o nosso bonuzinho, tá Agora, meu parceiro Representa esse bônus aí Com aquela Aquele bonuzinho gostosinho, vai Tá, vô Depois de muito tempo Pode representar demais Esse bônus aí, tá Pelo menos uns 24 reais Pra fechar o cenzão de banco Eu tô feliz, já Até agora no conector foi nada, filho Eu tô esperando um bônus bom Mas ele vai me pegar um bônus flopado Pelo embargo que vai aqui, ó Mandou 12 Vamos ver se ele solta mais alguma coisinha, rapaziada Vamos ver se ele solta mais alguma coisinha aqui, viu Ó Boa, 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 boa Rapaziada 24 e 75 Já fechamos o cenzão de banca E mandou mais, tá Agora sim, meu parceiro Trintão pra nossa conta Já fomos pra 106 de banca aí na brincadeira Maravilhoso, cara Mas não foi aquele bônus, né, rapaziada Pô, poderia ter sido melhor Mas Ih, ele girou ainda Mas Entregou Mas, ó Vou parar por aqui Banquinha de 30 Virou 100 Perfeito, tá, rapaziada Não precisou a gente meter um louco Fomos com calma Por etapas Conseguimos subir nossa banquinha E aquilo que eu falo pra vocês sempre, cara Lucrou Mete o pé no adentro Você fica sempre insistindo Que ele ganha mais, mais, mais A ideia do jogo aqui É você lucrar e vazar Então Não vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui E aprenda a ter controle, cara Que eu garanto pra vocês Se você tiver controle Você vai ter muito mais resultado Do que você ficar sempre arriscando Em ganhar mais e mais e mais Sem parar O problema é de muita gente Que acaba aí Ganhando Aí depois perde tudo É porque fica naquela ganância Aí depois quer culpar o jogo É Ah, o jogo é culpado Porque ele me deu Depois ele levou tudo E rapaziada Não é assim que funciona, cara Isso aqui vocês tem que ter noção Você já tem que entrar sabendo Que isso aqui é um jogo de azar Que a probabilidade de você ter uma perca É maior do que um ganho E aí, cara No momento que você tem um lucro Vaza Se você continuar o jogo Ele vai realmente recuperar Isso é um jogo de azar O jogo é programado pra isso Entendam isso Já entrem com a sua consciência Sabendo como é que funciona o jogo Fechado? Até aí, rapaziada Fecham gostar do vídeo Local onde eu tô jogando Grupo do WhatsApp Telegram no comentário fixado do vídeo Não esquece de seguir lá no Instagram Pra ganhar aquele Pix E é nóis, rapaziada Fui